Imagine seu ateliê ser marcado em todos os stores, Instagram, Facebook neste Natal E seus clientes de quatro patas vestidos com essa peça feita por você Seria um sonho, não é mesmo? Então deixa eu dar uma notícia maravilhosa pra você Isso poderá sair da imaginação e virar realidade Pois trago pra você o nosso novo pacote de moldes pet, a terceira edição Eu me arrisco a falar que é a melhor edição que eu já fiz São 23 modelos diferentes em até 10 tamanhos, do recém-nascido às raças de pote grande Totalizando 204 moldes em tamanho real PDF mais videoaulas, gente, para você assistir quando e onde quiser O acesso a esse curso, a esse pacote é vitalício Você pode acessar sempre, olha que maravilha E tem mais, comprando agora você vai receber os moldes dos novos manequins pet Manequim do cachorro e do gato, olha só que legal Também você vai aprender o passo a passo a vender na Elo 7 E aprender a vender no mercado livre Também a planilha de cálculo de custo O acesso a maior comunidade costureira de moda pet da América Latina O grupo é fechado no Facebook E mais os moldes da Bolsa Caixa de Transporte Com a aula completa Que é super pedido entre as clientes E o certificado que reconhece as suas habilidades Olha que maravilha Aproveite o valor promocional, é por tempo limitado Ele vai voltar para 344 reais Então você clica no link aqui na descrição do canal Bem lá embaixo Para adquirir por apenas 197 reais à vista Ou 12 vezes de 19,19 Então não fique de fora, gente Eu aguardo vocês Com essa promoção, até as renas do bom velhinho vão se vestir igual a ele E aí